A amiga secreta da Maria Antônia é uma pessoa muito querida, muito especial, fez parte da minha infância, da infância da maioria da gurizada que está aqui, um exemplo para nós. Ela nos deu um presente maravilhoso que ela deu para nós. Ela é avó, uma avó carinhosa, ela é mãe. Quem é a nossa amiga secreta também é a dona Carmen. Obrigado.